Hoje, o que me fez aqui me solicitar a inscrição, foi um fato que eu tive conhecimento no dia de ontem, acerca de um relato feito pela senhora Joyce Rodrigues. Ela relatou uma ida dela ao Nuanque da Aruera, onde ela foi atendida por uma equipe de assistentes sociais e o caso colocado pela Joyce Rodrigues era um caso de uma mulher, mãe de oito filhos e grávida do nono. E ela procurou o Nuanque no sentido de obter informações sobre procedimentos para planejamento familiar, no caso dela, o interesse dela era ter acesso a uma laqueadura. E na realidade, Sr. Presidente, as informações colocadas pelas equipes que atenderam a Joyce foram informações totalmente desconectadas da legislação municipal, nacional e da Constituição. A Joyce foi informada que, por ela não ter aparentemente nenhum problema de saúde, que a própria Joyce colocou, e por não ter tido ao longo de todas essas gravidezes nenhuma cesárea, que ela não teria como fazer aquilo, ter acesso àquilo. Então, Sr. Presidente, eu queria aqui já deixar de público, nós estamos buscando um agendamento com a equipe do Nuanque, nós vamos buscar também um agendamento com a Secretaria Municipal de Saúde, no intuito de fazermos com que sejam uniformizados os procedimentos de acordo com as legislações vigentes. Porque, V. Exª, que já foi secretário, V. Exª, que é médico, V. Exª, que inclusive, depois de uma mobilização toda, que na época eu nem era vereador suplente, mas queria apresentar uma lei de iniciativa popular, que na realidade, V. Exª, vendo o tamanho da mobilização, se colocou à disposição para fazer com que aquela lei chegasse, independente de assinatura, e acabou assinando o projeto de lei de nossa autoria, que foi que se transformou na lei municipal 3057-2008, que é sabedor também que existe a lei federal 9263-96, que regulamenta um artigo da nossa Constituição Federal, que assegura o direito ao planejamento familiar. nós somos sabedores que essa situação, dessa forma, colocada pela equipe do Nuan, que não corresponde ao que é direito dessa mulher. Obviamente que existe uma série de procedimentos que sejam tomados para que aquela mulher tenha acesso à cirurgia, e que não podem ser ignorados. Muitas vezes também as pessoas acham que é chegar lá e já ser encaminhado na outra semana para uma mesa de cirurgia, e também não é assim. Existem procedimentos muito claros colocados por cada uma dessas legislações, mas essas mulheres, principalmente mulheres nessa situação, indo para o nono filho, elas têm direito a que o poder público, principalmente aqui, que ultrapassando uma legislação federal, ultrapassando uma Constituição, ainda reafirma esse direito através de uma lei municipal, elas não podem ter do poder público informações errôneas e equivocadas a esse respeito. Essa mulher, como várias outras, tem direitos, e ela tem direito não só ao procedimento, como também direito à informação correta por parte do poder público, que não pode informar de maneira equivocada. Essa mulher, essa mãe, ela vai ter a informação, e acredito eu, o acesso, porque nós vamos fazer essa luta, vamos fazer as conversas, mas quantas não voltaram para casa lamentando a informação que chegaram e tendo dificuldade de planejar as suas famílias, simplesmente pelo descumprimento de uma lei, simplesmente pela má informação passada por essas pessoas. Então eu queria só fazer esse registro, Sr. Presidente.